6% de tamanho para cada item, olha o tamanho que tá escog mal Entra agora o Greg Legal no meio de vários jogadores E o Shundown com sua ultimate garante O triple kill O Greg Legal garante a bate também em cima do gominho A entrada do Greg Legal é insana Juntamente com o Shundown é derretida A equipe da Oscar faz